Você é um puleto? PVP normal? PVP normal. Os caras querem me assaltar. Os caras são muito pirata. Os caras não saem atrás de mim, velho. Estão perigosos os mares aqui agora. Nossa senhora. Os caras meteram a play. Sem madeira. Agora eu morri. Deus não quis. Nossa. Virei muito. Virei muito. Agora continua. Agora continua. Fingi que eu estava querendo fazer isso. Toma. Toma. Olha o chat. Esse aqui ó. Aprendi quando eu era. Cuidador do Nau. Olha. Olha. Me perdi. Casa das primas. Carrega. Olha. Sabe muito. Não caiu porque Deus não disse. Não caiu porque o Senhor dos Piratas não deixou. Agora caiu. Agora caiu. O passe tá legal, hein. Difícil. Elogiar o passe do Sia. Mas esse tá bom. Toma. 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 Valeu sendo pouco. Graças a Deus. Finalizar? Aí. Finalizou. Sai. Sai. Sai lá. Ai. Eu matei o mesmo. RR. 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 Ah, é uma caca Fundou Ai Dá-lhe Peraí que eu não sei Vou te ar Calma LKG, obrigado pelo resub de 22 meses Viu, meu querido Obrigado pelo Prime, velho Obrigado pelo escolher essa lag de sucata Pra você Usar o teu Prime Isso é um poleto, PVP normal? PVP normal Os caras querem assaltar Ladrões Não é possível acertar o Master Agora eu acerto, ó Ó, tava só de conteúdo Ó Paralma no timão E agora eu vou finalizar aqui, ó Ó Ah Botar o Snap Opa Ah, velho Caramba, acertou o tiro aqui em cima, velho Vai lá no cu, velho Quero me salvar? Oba, salve Ai, tankou O que que tankou o tiro ali, velho? Pô, os caras são muito piratas Os caras não saem atrás de mim, velho Real Pro Será que esses piratas vão me deixar em paz agora? Ou nada, né? Eles me querem Não é possível Pô, vocês acham que eu tô de meme, cara Pô, pelo amor de Deus A cara não brinca Na Turquia, Nanderzinho Na Turquia É impossível ver uma keg da Fortaleza aqui, né? E me explodir Ó, tá na paz Tem um levantado Humilde Acertei, acertei O cara tá fugindo com a Atena, meu Ah, não, meu Ó, ele vai sair rampando tudo ali pra vender o baú Realmente Olha lá, olha lá Olha lá Como vai? É do ladinho Pô, não tive aula De Ners aqui Pô, se ele me vende Que esse negócio é conteúdo, tá? Ah, ele tem que vir Aqui eu vou ficar parado Ele tem que vir Ah, ele veio Ele veio E ele tá vindo Eles querem muito Afundar um seifador hoje Piratas Me deixam em paz Me deixam em paz Tá bem, tá bem Ele já veio? Acho que não Vai, me dá, me dá direito Me dá direito Me dá direito Eu vou matar esse cabra Não, eu não vou mais não Ele tá lá mirado Eu ia dar pico Eu vou ouvir Tirar um pouquinho do jeito Ah, soltou Achei Achei Eu acertei uma Eu acertei outra Cadê o cabra, velho? É que ele tem comida Eu acertei outra Ai, não pegou Cadê? Acertei outra Não vou me curar não, velho Não tenho muita comida Cadê? Acertei Matei O que? Chega mais Me dá o canhão nele Tem 11 balas, vai Vai, me dá a distância Pra eu poder atirar um pouquinho Eu acertei um tiro Não pegou nele, velho Não pegou nele Mas ele me matou O que? Vou morrer, velho Ele vai me matar Mais um tiro Ele está ali Não, ele não vai passar um bolo Acho que acabou a bala deles Acabou a bala de caio? Mandar umas aí Pode ser Já acabou, foi tudo já, faz tempo Andei umas aí Acabou a madeira também Ai, cara Passou o resto, passou o resto Eu, cara do meu cu F Vibra Vamos lá, conversar aqui, cara Bom dia Vocês não vão me matar, não, né? Vai me matar, cara? Sério mesmo? Não, não mata não, não mata não Não mata não, não mata não Vou levar você num monte de tesouro ali, cara Vocês queriam me roubar, velho? Só de boa aqui Não, imagina Imagina Não, não Eu tava só brigando com nós Esse doido aqui do amigo Não tá conseguindo falar não, velho É no out, não é? É, no out Ele não tá conseguindo falar não O cara tá com o chinelinho Ele também não tá conseguindo kill, não Tem loot lá no barulho Oxi, oxi Não vai cair na água, hein? No amor de Deus Não, vai dar Cara, para ele apertar Ele tá no PC Cara, ele caiu Vem, faz posse O menino vai bater Ó, pula aí Vai lá no cofre Sámos de qual é o cofre? Sámos de um cofre dali É não, é não Vamos lá juntos Entra aí, entra aí Caralho Ó, esses tem um trabalho, hein? Vocês querem vender isso aqui? Faz da área Tá, então Você tem que carregar o meu navio ali Com tesoura Não, relaxa que Vai ter a tua parte, né? Coloca em cima aí, ó Aí você não precisa dar a volta É perto da tocha Pô, eu vou cagar E já volto, tá? Rapidinho Que isso Fica preparado já Quando nós for vender, tá ligado? Eu sigo, não vai perder um bozinho Ai, ai Ai, ai Acabou? O tesouro? Acabou Falta muito? Arruma aí, não tá dando pra pegar Põe mais pra sua direita Acabou? Aí, acabou Valeu, rapaziada Tamo junto Abraço, valeu, rapaziada E aí, a cinco? E aí, a cinco? E aí, a cinco? E aí, a cinco? E aí, a quatro?